Olá, boa noite. Saúde mental é preocupação depois de mais de um ano de isolamento e de crise econômica. Será que o SUS está preparado para receber pessoas que desenvolveram transtornos durante a pandemia? Este é um dos destaques do Jornal Minas, que começa agora. Chegou há pouco, na rede de frios, região oeste de Belo Horizonte, o 14º lote de vacinas contra a Covid. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, a nova remessa de 390.550 doses será destinada a pessoas de 60 a 69 anos e trabalhadores das Forças de Segurança e Salvamento e das Forças Armadas. Até o momento, 2.919.813 mineiros já receberam a primeira dose. Pouco mais de 1.175.000 já foram totalmente imunizados. A Lei Orçamentária de 2021 foi sancionada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. A lei prevê e fixa todas as despesas do governo federal para o ano e estabelece um teto de gastos. O orçamento tinha sido aprovado no Congresso no final de março. A lei aprovada abriu as brechas legais necessárias para que o governo retome medidas de auxílio às empresas, entre elas o programa de redução e suspensão de jornadas com cortes proporcionais no salário. O Ministério da Economia também anunciou que vai retomar o PRONAMP, programa que oferece empréstimos a empresas afetadas pela pandemia. Aqui em Belo Horizonte, um dos setores que pede socorro é o de bares e restaurantes. De acordo com a Abrasel, a associação que representa o setor, 90% dos estabelecimentos têm dificuldade em pagar os salários. Com as novas regras para a abertura do comércio, este bar, conhecido como Reduto dos Atleticanos, continua sem presenciar a energia dos torcedores que vêm para assistir aos jogos de futebol. É que a prefeitura permite o funcionamento apenas durante o dia. De ontem para hoje, o almoço servido já ajudou o estabelecimento a recuperar um pouco dos prejuízos com as portas fechadas por tanto tempo. Mas as contas estão longe de sair do vermelho. Não tem, acho que, um bar, mesmo que abra, que vai voltar com uma situação boa. Não tem jeito. Nós temos um agravante, sim. Uma coisa muito importante, que eu acho, que é a saúde e a economia. Todos dois têm que andar juntos. Não adianta você julgar a saúde lá e a economia lá embaixo. Antes da pandemia, o setor de bares e restaurantes contava com 133 mil estabelecimentos e cerca de 800 mil postos de trabalho em Minas Gerais. Agora, 30 mil empresas decretaram falência e 250 mil trabalhadores perderam o emprego. Em Belo Horizonte, a Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, estima que em março, 90% dos empresários do setor tiveram dificuldades para pagar salários dos funcionários. Um dos motivos é o constante abre e fecha, que dificulta a organização da rotina dos comércios. O cozinheiro, o dono de restaurante, ele lida com alimentos perecíveis. Então, evidentemente, você faz um planejamento para X número de dias e depois, na hora que isso fecha, na hora que isso reabre, todos aqueles alimentos que estão ali vão precisar ser usados. Então, é muito específico essa questão. E quanto menor a quantidade de tempo que você vai estar aberto, mais difícil de você poder lidar com todos esses alimentos perecíveis. Desde ontem, os bares e restaurantes de Belo Horizonte só podem funcionar das 11 da manhã até as 4 da tarde, sendo obrigados a fechar aos domingos. É permitido apenas delivery e retiradas sem consumo no local. Nesta sexta-feira, dia típico de movimento, a maioria dos estabelecimentos estava vazia. Para este especialista, o novo horário não atende às particularidades do ramo. Existem setores de restaurantes, tipos de restaurantes, que acabam funcionando somente à noite. E isso é algo cultural. Não tem como a gente imaginar que uma pizzaria pode servir pizza na hora do almoço, porque é algo que as pessoas não têm o costume de sair para comer pizza na hora do almoço. Então, consequentemente, as pizzarias ficam prejudicadas porque elas não podem abrir à noite. A mesma coisa, alguns tipos de restaurantes que precisam muito do movimento de domingo, porque eles acontecem, eles demandam um tempo maior de você ficar ali na casa. Então, na hora que você coloca... As pessoas trabalham durante a semana, trabalham de segunda a sexta. O dia que elas têm para poder sair para um restaurante, visitar um restaurante, vai ser o fim de semana, vai ser sábado, vai ser domingo. Na hora que você limita esse funcionamento somente para o sábado, a aglomeração vai ser muito maior no sábado. Este outro bar contava com oito unidades antes da pandemia e precisou fechar duas. A proprietária afirma que há mais de um ano o cenário é de prejuízos com demissões e empréstimos. A abertura no almoço só representa 30% do faturamento. A gente espera que essa restrição do horário não dure muito, porque para a gente dar conta de tantos compromissos financeiros que a gente tem, questão de salários, impostos e fornecedores e tudo mais, nós precisamos trabalhar o nosso período completo, porque a gente voltando já foi uma grande vitória de estar voltando, mas esse período reduzido ainda não é suficiente para a gente arcar com tantos compromissos financeiros que nós temos. E a Prefeitura publicou hoje no Diário Oficial do Município a portaria da Secretaria Municipal de Saúde que proíbe shows, eventos esportivos, telões e outras atividades que promovam entretenimento em bares, restaurantes e lanchonetes da capital. De acordo com a Prefeitura, o objetivo é evitar aglomerações nestes estabelecimentos durante a pandemia. Por isso, os espaços de recriação infantil nesses locais também devem ser fechados. A medida é válida por prazo indeterminado. Tramita na Câmara Federal um projeto de lei que propõe a criação de um programa de atendimento psicológico para tratar exclusivamente quem teve a saúde mental comprometida por causa da pandemia. O projeto já foi aprovado pelo Senado por unanimidade. A ideia é que essa rede de atendimento funcione pelo SUS e perdure por pelo menos dois anos. Quadros de depressão e ansiedade já vinham aumentando nos últimos anos. Como será que fica essa situação com a pandemia? Quais os efeitos de isolamento prolongado e do luto coletivo que vivemos? Nós conversamos sobre o assunto com Maria Estela Brandão Goulart, que é psicóloga social e presidente da Comissão Institucional de Saúde Mental da UFMG. Estela, a gente sabe que todos fomos afetados pela quarentena, pelo isolamento, enfim, pela pandemia e as consequências sociais que ela trouxe. Mas quando perceber se a pessoa está em adoecimento, está desenvolvendo alguma questão de saúde mental por causa desse confinamento. A gente tem que, nesse momento, prestar atenção na vida, na nossa capacidade de estar em sintonia uns com os outros, conectado com o problema gravíssimo que está acontecendo e compreender que o sofrimento é um indicador de que você está conectado, que você está compreendendo bem a situação que está acontecendo. Daí, há esse desconforto, que é um desconforto estrutural inevitável nesse momento. Para isso se transformar em alguma coisa que exija uma atenção técnica, exija uma atenção de uma equipe técnica, uma equipe de saúde mental, há uma longa história. Estela, o que a gente tem hoje na rede pública para atendimento psicológico? Já é suficiente para atender essa demanda que provavelmente vai vir com toda a situação econômica, social que a gente está passando? Ou a gente precisa reforçar muito essa rede pública de atendimento? Olha, a nossa rede de rarrapes, a rede de atenção psicossocial brasileira e especialmente a mineira, é uma rede extremamente potente para abraçar situações de crise. crise, mas crises de casos de maior gravidade. A construção da rarrapes, ela parte de um modelo que seria substitutivo aos hospitais psiquiátricos. Ela está pautada no tratamento em liberdade para casos graves, de transtorno psicológico e transtorno mental grave. A rarrapes, ela não está estruturada nesse momento para receber casos, digamos, que não sejam extremos, que não estejam configurando uma crise. A gente vinha já numa crescente de depressão, muitos casos de ansiedade aumentando também. Tem essa perspectiva? A gente já pode falar de uma perspectiva de uma população mais adoecida mentalmente daqui para frente? Nós vamos ter uma população mais adoecida, com certeza, mas não necessariamente mais adoecida mentalmente. Nós podemos ter uma população mais sofrida, por exemplo, o impacto da fome nesse momento produz um enorme sofrimento, assim como o impacto do luto. E não necessariamente uma população com mais diagnósticos psiquiátricos. Há uma diferença importante nisso, mas é importante que a gente não atribua todo o nosso sofrimento à pandemia, porque essa situação de gravidade, de desconstrução da nossa sociabilidade, dos nossos recursos societários, do nosso acesso à saúde, à educação, à cultura, à arte, à ciência, à tecnologia, tudo isso já vinha impactando antes da pandemia. Nesse sentido, você acha que é válido, então, por exemplo, esse projeto de lei que passou pelo Senado, que prevê aumento do atendimento para pessoas que se sentirem adoecidas mentalmente por causa dessa crise do Covid, ou você acha que não é esse caminho, não é oferecer atendimento psicológico destinado a esse público especificamente que vai resolver alguma questão? A ampliação do investimento público na política de saúde mental brasileira é um investimento muito bom, sempre muito bom. Eu acho que isso só não deve sobrecarregar a frágil estrutura atual. Nós precisamos de fortalecer o que nós temos e agregar recursos. Então, um projeto desse tipo, eu acho que ele pode ser positivo, depende do modo como ele vai ser implantado. Se ele for implantado de uma forma verticalizada, ele vai ser fadado ao fracasso. Se ele for implantado de modo participativo, agregando recursos, realmente recursos à rede que já está instalada e não sobrepondo tarefas, talvez ele seja positivo. Eu sei que é difícil por todo esse cenário que a gente está vivendo, mas a pessoa que está se sentindo em muito sofrimento, que já está percebendo que precisa procurar uma ajuda. O que ela procura no SUS? Existe alguma orientação sobre procurar essa ajuda? É ir na UBS? Enfim, como que ela pode buscar uma ajuda? Bem, felizmente nós ainda temos uma rede muito capilarizada do SUS e profissionais de saúde extremamente sensíveis. A política de saúde mental, ela chegou até lá ao agente comunitário de saúde. Então, assim, pedir ajuda, acionar, procurar as estruturas de saúde que estão ali vinculadas ao seu território. Nós temos uma política extremamente bem distribuída. Eu acho que, assim, demandar e confiar no SUS é muito importante nesse momento. A seguir, polêmica na Câmara Municipal de João Pinheiro, vereador da declarações incitando violência contra animais. A gente volta com essa história em instantes. E hoje é dia mundial do livro. Você passou a ler mais na quarentena? Não foi o único, viu? A gente volta já, já. No Cinematógrafo, dessa semana, a gente vai mostrar que mulher também faz filme de terror. Força e coragem. Mulheres no Cinema, só que no Cinematógrafo. Olá! Nessa sexta tem reapresentação do Harmonia e você vai conferir um pouco mais sobre o Festival Música nas Montanhas. Já são 22 anos levando concertos e oficinas à cidade de Poços de Caldas. No concerto final, tem uma apresentação da 22ª edição do festival com professores e convidados. O Harmonia vai ao ar nesta sexta, 10 da noite, aqui na Rede Minas. Música Minas Gerais confirmou mais de 5 mil casos de covid somente nas últimas 24 horas. De ontem para hoje, 5.300 de novos casos da doença foram computados no Estado. O número total chega próximo de 1.308.000. O número de óbitos se aproxima dos 31.500, com 108 confirmações incluídas no boletim de hoje. Polêmica na Câmara Municipal de João Pinheiro, no noroeste do Estado. Durante a votação de um projeto de lei que prevê que as escolas municipais incluam em seus planos pedagógicos discussões sobre maus tratos contra animais, um vereador fez declarações incitando esse tipo de violência. A fala gerou indignação e virou caso de polícia. O projeto de lei, em seu artigo 2º diz, fica recomendado aos educandários que seja dada ampla divulgação à Lei nº 14.064, tornando os educadores responsáveis por trazer aos alunos do município reflexões sobre o trato, cuidado e proteção aos animais como forma de prevenção à crueldade. Durante a votação, o vereador Eli Corrêa, do Partido Democratas, pediu a palavra. Senhor presidente, eu quero falar um pouco. Tenho a palavra. Não, não, é porque esse negócio de cachorro está me incomodando, porque na Rural Minas eu vi três pessoas morrer por problemas de leite mediosa de cachorro e gato. Lá em casa tem dois, eu não tive coragem de matar, já arranjei um para matar. E tem uns gatos que estão doentes lá, minha mãe com 90 anos, e eles ficam sobrem no sofá junto com ela. E cachorro na rua, não é lugar de cachorro em rua não, cachorro em rua tem que matar. Porque cachorro em rua aí, do jeito que vier com toda a banda aí, cachorro em rua pra mim é perder tempo. E eu se passar por cima do cachorro, não vai pra trás. O projeto de lei foi aprovado por 11 votos a favor e um contra do vereador Eli. Após a reunião, a fala do vereador ganhou repercussão. O deputado federal Fred Costa, do Partido Patriota, é o autor da conhecida lei sanção, que prevê o aumento na pena de pessoas que praticarem maus tratos contra animais domésticos ou silvestres. Ele se manifestou por meio de uma rede social. Fizemos representação junto ao Ministério Público. Denúncia à Polícia Civil para que o vereador seja preso. O delegado afirmou que o vereador deverá responder pela fala. Esses fatos caracterizam o crime de incitação ao crime previsto no Código Penal e também a ação de maltratar um animal é crime de maus tratos. O fato dele proferir essas falas à incitação ao crime e o crime de maus tratos tem a penalidade de dois a cinco anos. Já tomamos todas as medidas atinentes ao caso junto ao deputado Fred e com certeza ele vai responder por essa fala infeliz. A Polícia Civil está sendo formalmente solicitada através de um requerimento de um ofício do nosso gabinete para que todas as providências e todo o apoio seja dado ao Ministério Público. Uma ação popular foi ajuizada. Entre as medidas, foi pedida a condenação do vereador Eli. Nós ajuizamos uma ação popular com pedido liminar para determinar que a presidência da Câmara do município de João Pinheiro adote as medidas previstas no artigo 82 e no mérito a gente pediu a condenação do vereador que proferiu esses despaltérios em danos morais coletivos em 50 mil reais. O posicionamento de Eli Corrêa ocorre justamente em meio à campanha abril-laranja, mês de prevenção à crueldade animal que promove o fortalecimento ao combate aos maus tratos a animais. O mês de abril é o abril-laranja, que desde o ano de 2006 é o mês onde usa-se para refletir sobre os maus tratos aos animais. Essa fala do vereador João Pinheiro é deplorável, principalmente durante esse mês de reflexão. A assessoria do vereador não se manifestou sobre o caso. Foi publicada hoje no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte a convocação dos professores da educação infantil da rede municipal para o trabalho em regime presencial nas escolas. A publicação estipula o retorno para a próxima segunda-feira, dia 26. Não precisam se apresentar professores que tenham mais de 60 anos ou estejam nos grupos de risco para a covid e professoras gestantes. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação disse que se esforça para viabilizar uma colhida segura para os profissionais. No início desta tarde, professores fizeram uma manifestação em frente à prefeitura. Os profissionais espalharam faixas e discursaram durante o ato. A classe é contra o retorno presencial antes que os funcionários das escolas sejam vacinados. O Sindirede, sindicato que representa os professores, já tinha anunciado a decisão por uma greve sanitária. Educação é essencial, claro, e os livros são aliados na formação intelectual dos cidadãos. Também proporcionam momentos de entretenimento e podem até ser remédio para as dores da alma. E hoje, Dia Mundial do Livro, a boa notícia é que, neste momento de pandemia, o brasileiro está lendo mais. Os livros estão presentes no mundo há milênios. São a arte que nos faz devagar e viajar sem sair do lugar. Há quem diga que todas as noites são de sonhos, mas há também quem garanta que nem todas só as de verão. No fundo, isso não tem muita importância. O que interessa mesmo não é a noite em si. São os sonhos. Sonhos que o homem sonha sempre, em todos os lugares, em todas as épocas do ano, dormindo ou acordado. Os sonhos podem ser um refúgio para o peso da realidade que vivemos hoje. Sonhos que a literatura alimenta. A pandemia fez com que muitas pessoas criassem novos hábitos ou se dedicassem ainda mais aos já antigos. É o caso do Marcos, que no isolamento sentiu a necessidade de mergulhar fundo nas histórias da literatura. Por eu estar dentro de casa no momento e estar muito tempo ocioso também, acho que a leitura serviu para ocupar esse tempo vago. Está sendo muito enriquecedor para mim, porque a gente está passando por um momento tão difícil e eu acho que a gente lê um pouco de literatura e sair dessa realidade que às vezes pode ser cansativa, a literatura, a leitura, serve como um escape muitas vezes também. O isolamento impôs uma nova condição de socialização a qual não estávamos acostumados. Isso trouxe sérias consequências para a saúde mental de muita gente. Sentimentos como insegurança, angústia e solidão passaram a fazer parte do universo da maioria das pessoas. Nesse cenário, os livros podem ser considerados remédios para superar a ansiedade e a incerteza com o futuro. E o sentido de remédio não é o figurado. Já existe até uma modalidade chamada biblioterapia. Esta psicóloga explica como funciona. Todo mundo que me procura como psicóloga nem sempre sabe que eu sou biblioterapeuta. As pessoas, às vezes, não conhecem a modalidade terapêutica, biblioterapia, não sabem que esse serviço é um serviço já estabelecido, conhecido, um ramo da ciência psi no encontro com a literatura e com a ciência da informação. A literatura é um campo de projeção. Os autores levam para o campo da arte, com a mediação da criatividade da arte, elementos que, às vezes, no dia a dia, são coisas muito duras. Então, a leitura de um livro, a leitura de uma poesia, de um ensaio, ela pode representar esse espaço para que alguns problemas, algumas dificuldades que nós temos no nosso cotidiano possam ser simbolizadas. Um levantamento do Sindicato de Editores de Livros mostra que eles estão em alta e são cada vez mais procurados pelos brasileiros. Aquela ideia de que a gente é um povo que lê pouco, perdeu força. Somente no primeiro bimestre de 2021, houve um aumento de quase 20% na venda dos exemplares e 14% no faturamento em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar de apresentar melhoras nas vendas e cativar novos leitores, entra em discussão na Câmara dos Deputados o fim da isenção de impostos sobre as publicações. De acordo com esse especialista, o livro foi uma conquista democrática e a não tributação está presente na Constituição Federal de 88 para garantir o acesso de todos ao mundo da literatura. O que vai acontecer? Não só a classe rica que poderá comprar o livro e pagar mais caro que eles têm, quem vai ser mais atingido é a classe menos favorecida, porque os livros, via de regra, pelas contas que a gente faz, vai ter um aumento real da casa de 20% ao preço final lá na ponta, na livraria. Nós vamos cada vez mais selecionando quem compra livro. E se engana quem pensa que os livros são consumidos apenas pela elite brasileira. Se fosse feito esse tipo de análise, quem lê livro são só os ricos, nós seríamos um dos países mais ricos do mundo, porque a população de baixa renda também lê livro e muitos livros. Por isso que precisa, se eles não têm condições de comprar, segundo a pesquisa Retrato da Leitura no Brasil, a classe C, D e E, de leitores, por volta de 27 milhões de leitores brasileiros, eles leem livros, gostam de ler livros, não leem mais, porque o poder aquisitivo deles não permite que eles comprem mais livros. Nenhum país sério faz isso, e se a gente quer combater a desinformação, se a gente quer diminuir a taxa de analfabetismo no Brasil, taxar livros é a coisa mais impensável de se fazer. A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados debaterá às 9 horas da próxima segunda-feira a proposta da equipe econômica do governo de taxação do livro e o direito à educação e à cultura. O debate será por meio de uma audiência pública online e contará com a participação da universitária Júlia Bortolani, de 18 anos, uma das leitoras assíduas que lançaram o movimento Defenda o Livro. Depois do intervalo, você confere como ficou o sorteio da Copa do Brasil. Tem ainda uma dica para o fim de semana. Quer saber o que o filme O Som do Silêncio tem de especial? A gente te conta já já! Nesta sexta, o cinema e o meio ambiente. Para abrir onde a natureza faz história. A união de produtores pela preservação do Parque das Neblinas em São Paulo. O parque, eles nos procuraram para fazer parte da rede de produtores do entorno do parque que tem esse interesse de manter e preservar os remanescentes de Palmeiras Jussar. Depois, sob a pata do boi, a fiscalização para evitar o desmatamento ilegal da Amazônia para a criação de pastos. Quem está desmatando é bastante racional. Quer ganhar dinheiro e ele vai fazer as regras, o mercado está permitindo ele fazer. Faixa de cinema nesta sexta, 11 da noite. Olá, mesmo após a infecção por Covid-19 ter se encerrado, alguns pacientes continuam com problemas respiratórios. Por isso, a reabilitação pulmonar é fundamental nesses casos. Hoje à noite, no Opinião Minas, nós vamos conhecer o projeto Respirar da UFMG que atua nessa questão. Eu te espero logo mais às 8 da noite. Até lá! Agora é a hora do esporte. Hoje os times mineiros conheceram seus adversários na próxima fase da Copa do Brasil. E esse fim de semana tem a última rodada do Campeonato Mineiro, valendo classificação para as semifinais. Quem traz os detalhes é Pedro Gerinek. Boa noite, Marcela. Boa noite a todos que assistem o Jornal Minas 2ª edição. O sorteio da 3ª fase da Copa do Brasil foi realizado hoje na sede da CBF. O América encara o Criciúma e decide fora de casa. Já o Atlético pega o Remo, decidindo em Minas Gerais. Por fim, o Cruzeiro encara o Juazeirense da Bahia, fazendo o 2º jogo fora de casa. Mas antes disso, temos a última rodada do Campeonato Mineiro, com seis jogos realizados nesse final de semana. No sábado, às 7 horas da noite, Atlético e Atlético abrem a rodada. Esse confronto já não tem muitas pretensões, pois o Atlético já está garantido no primeiro lugar. E Atlético não briga mais nem pelo rebaixamento, nem pela classificação para as semis. Já no domingo, mais cinco jogos, todos realizados às 4 horas da tarde. O Cruzeiro encara a Patrocinense em casa, buscando confirmar sua classificação. A URT pegou a América em Patos, também em um confronto direto pela classificação para a semifinal. Boa Esporte e Caldense se enfrentam em Varginha. Um jogo que não vale mais nada, o Boa já está rebaixado, e a Caldense tem chances remotas de se classificar. Coimbra e Uberlândia jogam aqui na Independência. Esse jogo também não vale mais nada, o Coimbra também já está rebaixado, igual o Boa Esporte. E fechando a rodada, Tombense e Pousa Alegre jogam em tombos, em outro confronto direto pela classificação. Todos os detalhes você acompanha no Meio de Campo, domingo, às 9 horas da noite, aqui na Rede Minas. Hoje é Dia Nacional da Educação de Surdos. No Brasil, mais de 10 milhões de pessoas são surdas. A data reforça a importância de incluir as pessoas com deficiência auditiva na sociedade e busca conscientizar a população sobre o direito dessas pessoas ao mercado de trabalho, educação e qualidade de vida. A discussão ganhou força com o filme O Som do Silêncio, indicado para seis categorias no Oscar 2021, a maior premiação do cinema. Fernando Tibúrcio, do Cinematógrafo, faz uma análise do filme e conta tudo pra gente. Olá pessoal, passando pra falar um pouquinho sobre uma pérola do cinema, e eu posso falar com certeza, sim, sem medo de ser feliz, que esse é um dos melhores filmes de 2020. Estou falando de Sound of Metal ou O Som do Silêncio. O filme é dirigido pelo Darius Marder e conta a história de um baterista de heavy metal que acaba perdendo a sua audição abruptamente. Agora você imagina, um cara que tinha a música, o som, pra poder viver, era o seu ganha-pão, e de repente ele perde tudo. Esse é o conflito que o filme estabelece. Se eu fosse definir o som do silêncio em poucas palavras, eu diria que ele é uma experiência totalmente sensorial. E por que eu estou falando isso? Porque o trabalho, o magnífico trabalho de som do filme, ele faz com que você mergulhe dentro daquele protagonista, dentro daquele baterista, faz com que você consiga sentir a dor e o desespero daquele homem. E o ouvido que você perdeu não vem de volta. Você tem que entender. A sua primeira responsabilidade é preservar o ouvido que você tem. Agora, para além de tudo isso, o filme não conseguiria esse êxito dele se não fossem as atuações. Para começar, eu vou falar, claro, do Hiss Ahmed, que vive o protagonista, e ele já teve ali alguns blockbusters, eu vou falar de dois aqui, só para citar, que é o Venom e o Rogue One. Só que aqui, a entrega dele para o papel é uma coisa espetacular. Ele consegue transmitir toda a angústia que aquele baterista vive. E tem momentos mais explosivos e outros momentos mais sutis que denotam toda aquela angústia que o personagem está passando. Por outro lado, a gente tem o Joe do Paul Rett, que é o ponto de equilíbrio dessa narrativa, né? Sutil e carismático, ele consegue transmitir felicidade e dor em pequenos gestos. O som do silêncio é um daqueles filmes que merecem ser vistos mais de uma vez, é um filme sensível e que não trata a surdez de uma forma estereotipada, um filmaço. Então é isso, um grande abraço e, como sempre, vida longa ao cinema. Boa dica, né? O Jornal Minas termina aqui. Continua acompanhando as nossas reportagens nas redes sociais. Eu te agradeço a companhia e te desejo um ótimo final de semana. Tchau, tchau!